E a larva Ai, tem marciato e a larva Ai, um sonho na mão Ai, tem marciato e eu terminaria E guardar o secreto que tu comigo compartia Ai, te marchaste a larva Ai, tem marciato e eu Ai, brilhan com a luna E um brilho de plata se refleja por meu corpo e tua cara moruna Ai, a larva Ai, que a larva Que a larva Ai, tem marciato e a larva Ai, tem marciato e eu terminaria E eu guardar o secreto que tu comigo E eu terminaria Ai, tem marciato e a larva Ai, tem marciato e eu terminaria 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL